E aí Bladers, beleza? Hoje eu quero testar aquele combo do Orb Aegis contra um combo que eu tenho gostado de usar bastante. Então nós vamos ter o Orb Aegis Zero Orbit contra o Z-Achiles Zero Star Zephyr Dash. Até 5 pontos, vamos ver como ele se sai. O Orbite salvou, 1 a 0. 2 a 0, o formato defensivo do Orb Aegis está funcionando. 2 a 2, lindo, 3 a 2, 5 a 2. Durante a batalha eu fui aumentando a intensidade do lançamento do Z-Achiles para testar a defesa do Orb Aegis. Espero que vocês tenham reparado isso aí, hein? Bom, se vocês curtiram não esquece de deixar um gostei aí no vídeo e até a próxima. Tchau! E aí